E a taça da Copa do Mundo já está no Brasil. Depois de passar por 89 países, ao longo de mais de 220 dias e rodar mais de 150 mil quilômetros, o troféu da FIFA chegou ao país na noite desta segunda-feira. A primeira parada da taça é o Rio de Janeiro, onde vai ficar até esta sexta-feira, 25 de abril. O público já pode conhecer de perto e até tirar foto ao lado do troféu tão cobiçado pelas seleções. Feita de ouro maciço, 18 quilates, a taça pesa 6 quilos e tem 37 centímetros de altura. Durante as próximas seis semanas que antecedem o Mundial, o troféu vai percorrer todas as capitais do país. Do Rio de Janeiro, o troféu segue para Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Campo Grande, até completar as 27 capitais, contando com Brasília. O ponto final do tour vai ser em São Paulo, cidade-sede do jogo de abertura da Copa, onde a taça vai chegar no dia 29 de maio. Para nós é um privilégio, uma honra muito grande. E é a terceira vez aqui no Brasil, terceira Copa do Mundo, que eu sou convidado para receber a taça aqui no Rio ou em São Paulo. Isso aí me dá uma alegria tremenda, vocês nem imaginam.